Vem comigo, dá tempo, jarão, pro recado do Telespectador. O 14... uma não, né? 14, 14 e 8. Boa tarde, Nico e toda a equipe do Balanço. Sou Luciana Chaves, moro no Residencial Valadares. Hoje é meu aniversário e estou aqui ligado no melhor apresentador de todos os tempos. Ah, Monir, de todos os tempos? Eu? Quem é de melhor de todos os tempos? O Ninho. Ah, ha, 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 ha. Um beijo pra Luciana. Parabéns pra ela, Monir. Vamos lá. Parabéns a você, nessa data, querida. Tá aí a Luciana. Parabéns pra você, Luciana. Próxima. Nico, boa tarde. A gravata de hoje, a Lala Monir. Ah, o dia se tá firme comigo aqui, rapaz. Até o final. Aqui é a Maria Rodrigues, esposa do Ednilson Silva. O Ednilson lá da rádio, amigo meu, amigo do Felipe. Esse é Ednilson Silva. Tamo junto, Ednilson. Beijo pra ele aí, viu, Maria? Sou fã do seu programa, você anota mil. Um abraço a todos vocês. Trabalhei com o Ednilson lá na Rádio Mundo Melhor. O Ednilson fazia o programa da noite e fazia também os picapes pra gente no esporte. Esporte. Oi, Ednilson, manda aquela vinheta minha lá, Ednilson, pra eu guardar aqui. Oi, Nico, boa tarde. Estamos junto com o Melhor Programa de Minas. Meu nome é Edirlene Valentim. Manda um abraço pra minha mãe Jacira, minha irmã Bete, minha cunhada Marley e meu irmão Sérgio, que mora lá no Carapina. Todo mundo do Carapina e viva o Carapina, hein? Beijão pra você e toda a sua equipe. Olha minha mãe aí, ela teve a vencer, mas fala bem e ama o seu programa. Beijo no coração dela, melhoras na recuperação aí, tá, querida? Deus abençoe sua mamãe, você e todos aí, Ednilene. Próxima! Quem é isso aí, Lamonier? Mandou ali pra mim. Tá falando o quê? Ah! Hã? Eu tava falando mesmo, não sei o quê, quem não gosta de futebol. Falei mesmo. Boa tarde, Nico, aqui é a Débora do Mar de São Paulo. Tamo de olho no seu programa. Não me abandona não, viu, Débora. Tamo junto. Próxima! Ah, volta lá a foto da Débora. Volta a Débora lá, o papai. Horário e data. Próxima! Boa tarde, Nico e toda a equipe do Balanço Geral. Passando pra mandar um forte abraço à dona Catarina, da rua Ambrosina, em Teófilo Rocha. Em Teófilo Tônico, nesse domingo, dia 27, fez aniversário de 96 anos. Respeito! Desde já, mando um abraço a todos do Balanço. Eu sou o Vanuza de Tofflatone. Vanuza, um beijo no coração da dona Catarina aí. Parabéns, dona Catarina. Quase chegando sem, dona Catarina. Eu também vou chegar lá. Eu vou viver muito, se Deus quiser. Boa tarde, Nico. Aqui é o Isaac. Sou seu fã e curto muito o seu programa. Parabéns a você e toda a equipe. Manda um abraço pro meu pai, Adão, morador do bairro Palmeiras. Tamo junto! Alô, seu Adão! Aí no Palmeiras, tamo junto. Ó o Isaac aqui, é só alegria. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é a Vanilda. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Eu tô bem, graças a Deus. Nico, queria que você mandasse um alô pra minha família, pra meu marido Alex, minhas filhas Eluana, Eloá, Ezequiel e João Antônio. Sou de Itabirinha. Meu sonho é conhecer você e Itabirinha tá tão perto. Vem cá me conhecer, senhor. Seu programa é nota mil. Um beijão, meu repórter favorito. Eu? Sou também, meu amor. Um beijo pra você e pra sua família. Eita nóis! Vem comigo! Vem comigo!